olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal é pessoal você que tá procurando scan aí né o scan o ano 87 né e tá aí pessoal essa aqui é preparada viu essa aqui é câmbio da zfi da 1650 né é a diferença é o redutor ele tá aí o ano é 1987 pessoal é uma escanda muito top né Oi e toda pronta mas eu tô contando aqui quem tiver interesse em comprar pessoas cavalinho é só o cavaleiro tá vendendo né é o link tá abaixo do vídeo né como se pode ver um ótimo caminhão caminhão aí caminhão todo pronto e dá só uma olhada aí pessoal o cavaleiro contra trabalhando é todo revisado e aí ó dá só olhada para mim não bem conservado por dentro fora e o outro caminhão na sua olhada no motor pessoal motor inteiraço né e pessoal é deixando bem claro é que a gente não tem uma opinião caminhão para vender né não sou proprietário do veículo Oi e daí ó e é uma companhia né vamos para o link aqui ó o valor de 90 mil não esperança entre três né oi e todo pronto aí né eu falei para vocês oi e se encontrando no município São Vicente no bairro Jardim Irmã Dolores pessoal no estado de São Paulo né bom então é isso aí pessoal não esquece de se inscrever no canal não se inscreve lá pessoal deixa aquele like né e bora para mais um vídeo até então então eu quero ver que mais um link este Ricardão dói